E aí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para fazer um vlogzinho esperto para falar do meu primeiro ano com o Dreamcast. Para quem já me acompanhava lá do outro canal, o Velberan Adventure, faz um pouco mais de um ano, foi em agosto do ano passado, eu tinha feito um re-unboxing deste Dreamcast aqui. Na ocasião lá eu expliquei que eu estava sem consoles antigos em casa, eu só estava com consoles mais novos mesmo. Então, apesar de gostar muito de jogos antigos e tudo mais, eu jogava mais na emulação ou em algumas versões remasterizadas que tinha para o Playstation 3. Então, depois de muito pesquisar e muito namorar, eu decidi pegar um Dreamcast, que foi um videogame que eu não tinha na época. E uma das coisas que mais me motivaram a pegar este daí era o Shenmue. Eu estava muito afim de conhecer mais o jogo, que eu não conhecia, nunca tinha jogado também, e fazer alguns vídeos falando sobre ele. E realmente eu consegui, né? Peguei o jogo lá, daí no final do ano passado ainda eu fiz o review do Shenmue aí para vocês. Mas tirando isso, eu realmente não achava que eu ia jogar muito ele, até por causa da comodidade dos emuladores e tudo mais. Só que eu estava muito enganado, acabei jogando muito mesmo o Dreamcast, peguei vários jogos, peguei várias coisas aí. E acabei tomando gosto por pegar consoles antigos e fazer uma coleçãozinha para mim aí. Mas do Dreamcast, pelo menos, eu queria fazer mais um vídeo, fazer uma revisita, né, desta aquisição aí. Porque realmente foi um videogame que mudou muitas coisas para mim, até no modo como eu vejo os próprios consoles da Sega. Eu acho que eu só entendi a Sega mesmo depois que eu peguei e o Dreamcast comecei a jogar mais ele. Então a primeira coisa que eu quero falar mesmo é que toda vez que eu falo do Dreamcast, falo que curto Dreamcast e tudo mais, vem uns malucos aí falar, nossa, mas o Playstation 2 destrói ele, tem 200 mil jogos a mais, os gráficos são muito melhores. Eu quero dizer que, tipo, o vídeo é para falar do Dreamcast, eu não vou comparar ele com o Playstation 2 e nem nada. Eu acho que essas besteiradas aí de que videogame que é melhor, eu acho que essas coisas aí passaram. Tá na hora agora de brigar por causa do PS4, do Xbox One e por causa do Wii U, vamos brigar por causa desses aí. Dos antigos, tá muito viável, hoje em dia, para as pessoas terem mais de um console em casa, né, tipo, se quiser ter um Dreamcast, um Playstation 2, tá até que viável, hoje em dia. E se não está viável, dá para emular também, não tem mais razão para ficar brigando por causa dessas coisas. Acho que dá para aproveitar que cada console tem de bom para oferecer. E é justamente isso que eu gostei tanto do Dreamcast. Essa geração dos 128 bits, o Playstation 2, o Xbox e o Gamecube, eles reformularam várias coisas, principalmente o Playstation 2, eu cito sempre ele como sendo o videogame, o console que mudou tudo. Tudo que tinha antes do Playstation 2 praticamente foi destruído ou foi ridiculamente minimizado, perdeu a popularidade de maneira muito rápida mesmo. E o que vem, então, foram outros tipos de jogos, outras formas de jogar. Então, realmente foi um divisor de águas o Playstation 2. E o último console que teve, voltado mesmo para aquela época, vamos dizer assim, mais retrô dos games, o último console deles foi o Dreamcast. Então, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Tá aqui, né, esse aqui, o Space Channel 5. Foi um dos primeiros jogos que eu comprei no Dreamcast e eu fiquei muito surpreso quando eu coloquei ele, porque o jogo era difícil para caramba para você se acostumar com a jogabilidade dele. E se você não conseguia atingir todas as metas da fase, você perdia, você tinha que voltar lá no começo da fase. E era um jogo realmente curto. E esse jogo aqui, você consegue fechar ele mais ou menos uma hora. Mas para você adquirir prática para fechar ele em uma hora, você vai precisar de alguns dias. Vale muito, muito treino mesmo, até você ter habilidade o suficiente para conseguir fechar ele tão rápido. E depois que consegue ainda, ele vai ter alguns extras lá por desempenho e tudo mais. Eu vou colocar ele aqui no console para vocês verem do que se trata. Pronto, minha arrumação ali atrás já foi tudo para o caneco, mas tudo bem, né? Depois eu arrumo de volta. Mas esse daí, então, Space Channel 5 é um jogo de ritmo, que a construção dele é bem old school. E a sensação que eu tive quando eu joguei ele foi que eu estava jogando o jogo do Mega Drive. Para você que não sabe, o Mega Drive para mim foi o melhor console de todos os tempos. Quer dizer, ainda é o console que eu mais gosto e realmente não tem como mudar isso. Mas quando eu coloquei esse jogo, eu vi toda essa pegada do Mega Drive dentro de uma jogabilidade nova. Ou seja, num console mais moderno, mais potente. Mas agora vem as questões. Por que eu gosto tanto do Mega Drive e desse estilo de jogo? Eu comecei a jogar no Atari. Eram jogos com objetivos bem simples. Geralmente a gente só tinha que desviar e atirar em alguma coisa que estava na tela. Mais ou menos isso daí. E a gente ia jogando várias e várias vezes a mesma coisa para ficar bom nela. Depois disso, eu não continuei nos consoles. Eu comecei a jogar Arcade. Eu comecei a jogar fliperamas. E a ideia dessas máquinas de fliperama eram praticamente as mesmas. Elas tinham poucas fases, mas eram bem difíceis e bem concentradas. Então tínhamos que passar bastante tempo praticando nelas para conseguir vencer todas as fases e terminar o jogo. Este é o estilo de jogo que a gente conhece como Arcade. Arcade não serve só para falar de uma máquina, de um tipo de plataforma de jogos. serve para falar também de um tipo de jogo. E a proposta do Mega Drive foi exatamente isso. Transportar tudo o que tinha no fliperama para os videogames. E é por isso que os jogos do Mega Drive, pelo menos os primeiros deles, eram mais curtos. Tinham poucas fases. Só que eles tinham poucas fases, mas cada tela deles trazia um desafio totalmente novo. Era justamente para isso. Para prender a vontade do jogador para continuar se aperfeiçoando e vencer o jogo. Quando entrou a geração seguinte, como Playstation, Saturno, Nintendo 64, os jogos todos começaram a ficar muito grandes. Eles já traziam mais um monte de coisas para fazer. Missões secundárias, cenários gigantescos para a gente explorar. Que nem o Resident Evil, Crash Bandicoot, Mario 64 e vários outros. Então, aquela geração, eles já estavam se preparando para vir para a geração 128-bits. Explorando muito mais isso daí. Que daí vieram os jogos com o mundo aberto e tudo mais. Mas antes disso, o Dreamcast veio com uma proposta completamente inversa. Ele veio para trazer os arcades de volta. Aquela jogabilidade, aquele desafio. E aquelas fases que, apesar de curtas, valem a pena cada tela que tem nelas. E a Ula lá morreu porque eu não estava jogando. Então, deixa eu trocar aqui. Mas é aquela história. O Dreamcast estava tentando fazer isso exatamente na época que os arcades estavam morrendo. Até porque o hardware dele era todo baseado nas placas Naomi. Que era uma das placas de arcade mais famosas que tinha lá naquele tempo. Então, se esta batelada de decisões erradas acabou tirando a SEGA do mercado de consoles. Também acabou dando um presente para pessoas da minha época, da minha geração. Que gostava desse tipo de jogo. Assim, um verdadeiro console de despedida para toda uma geração. E apesar do Dreamcast ter durado bem pouco tempo no mercado. Ele soltou bastante jogo e bastante jogo bom. Pelo menos para quem gosta desse estilo de jogabilidade. O problema é conseguir esses jogos. Aqui no Japão ainda tem bastante coisa numa faixa de preço bem acessível. Mas os melhores jogos, principalmente os shooters que tem nele, já são bem mais salgados. Agora no Ocidente, principalmente no Brasil, pelo que eu fico sabendo. Que vocês comentam sempre. Parece que está bem salgado o preço. Tanto do console quanto dos jogos que aparecem aí. Quando aparece algum jogo original, algum acessório. Um VMU mesmo. Dizem que é bem caro aí no Brasil. E para piorar, ainda teve uma notícia aí. Que aumentou o preço tanto do Dreamcast quanto de algumas coisas deles. Eu fiz um vídeo aí mostrando os meus joguinhos do Shenmue. O 1 e o 2 aqui, né? Esse 2 aqui. O 1 eu comprei um pouco depois que eu comprei o Dreamcast. O 2 eu comprei em dezembro do ano passado. Certo? E ainda bem que eu comprei ele. Mas então, eu comprei em dezembro. Ou foi no comecinho de janeiro. Por aí. Esse aqui, o meu Shenmue 2. Eu paguei 2.500 ienes. Mais ou menos, né? E a última vez que eu fui na loja. Na mesma loja que eu tinha comprado esse daqui. Ele estava custando mais de 10.000 ienes. O que é que mudou neste tempo, né? O anúncio do Shenmue 3. Depois que anunciaram o Kickstarter lá para o Shenmue 3. O preço do Dreamcast aqui no Japão deu uma subida. E do Shenmue 2 também. Porque ele... No Japão ele é exclusivo do Dreamcast. No Japão e na Europa também. O Shenmue europeu subiu bem mais o preço ainda. Mas enfim, pra quem deixou pra comprar o Shenmue agora, tá lascado. Melhor esperar uma versão HD aí. Vamos ver se sai. Então eu vou mostrar as últimas coisas que eu peguei, né? Os últimos jogos que eu peguei pro Dreamcast. Eu já fiz vídeos falando lá no meu outro canal. Eu vou deixar o link na descrição aí das coisas que eu peguei antes. Eu vou mostrar das coisas novas, né? As últimas coisas que eu peguei aí então, beleza? Tem esse aqui, o Sword of Berserk. Que é o que tá passando. Eu deixei passando umas cutscenes do jogo aí que são muito legais. Esse aqui é um Hack'n'Slash. Provavelmente o primeiro que apareceu assim com cenários 3D. E uma jogabilidade toda 3D. Nesse estilo aqui. Nas primeiras fases ele é um joguinho assim bem simples. Com uns combatezinhos bem lineares. Mas depois as coisas vão começando a complicar também. Vai ficando bem mais interessante o jogo. Ele tem uma jogabilidade ótima. Gráficos muito bons. Cutscenes bem legais também. E é bem bizarro. É um jogo muito legal então. O Sword of Berserk. Daí esse aqui é o que eu tava mostrando aí no começo também. Que é o Dead or Alive 2. É um jogo de luta mano a mano, né? Estilo Tekken, Virtua Fighter, coisa do tipo assim. Só que tem bastante meninas aí. Com umas roupinhas bem... Bem... Generosas, né? Mas tirando... É um jogo fanservice pra caramba, tá? Deixa eu falar. Mas tirando isso daí, é um jogo muito bom. Adorei ele. Tem um sistema tag muito legal. Os personagens, todos eles são bem bacanas também. E tem um sistema de luta bem diferente, bem exclusivo. Pra ele mesmo. Eu joguei pouco ainda, quero jogar mais. Só que tá valendo a pena. Então está Evolution, que é um joguinho de RPG que eu ainda não joguei muito ele. Por sinal. Soul Calibur. Jogaço. Crazy Taxi 2. Sega Rally. Mais um de corrida. Mr. Driller. Virtua Fighter 3TB. Sonic Adventure, que veio com o Dreamcast na verdade. Depois eu comprei num cestão lá. Esse disco aqui, que daí vinha com o manual e a caixinha que eu não tinha. Eu só tinha o disco. Só que o disco mesmo estava todo detonado. Então eu troquei só. Agora eu tenho ele semi-completo. O Marvel vs. Capcom 2. Que é quase um crime. Então o Dreamcast não tem esse daqui. Principalmente pra quem gosta de luta. Daí três aleatórios que eu comprei lá do cestão também. Foi Ryaku em cada um. Love Hina, que é um visual novel. Giant Grain, que é um jogo de wrestling em japonês. Bem zoadão. E o Nepati 2, que é um jogo de patinco. Era pra jogar online. Esse daqui já nem funciona mais direito. Esses aí então eram os que eu tinha antes. Já tinha falado um pouco mais sobre cada um deles no outro vídeo. Tá aí na descrição. Não esquece de assistir lá depois se não assistiu ainda. Esse aqui é o Romania 203. Saiu ele para o Playstation 2 também. Eu vi esse jogo aqui. Eu sempre vi a capa dele na Amazon. Eu pensava, nossa, mas que tipo de jogo é esse? O que será que é? Aí eu vi eles citaram naquele anime. O High School Serragaru. Que mostrava personificações de consoles da SEGA. Só que em formato de menininha. É um anime bem legal aí. E acabaram citando este jogo aqui. Neste anime. Eu fiquei curioso e peguei ele. E eu estava pensando em fazer tipo um jogo sem noção sobre ele. Porque eu achei que fosse um negócio meio bizarro. Mas eu vou falar a verdade. Fiquei meio deprimido jogando isso daqui. É sobre um carinha que passa a vida dele toda praticamente dentro do apartamento. Só sai para estudar. Não tem muitos relacionamentos com amigos, com garotas, tudo mais. E fica o tempo inteiro dele em casa sentado numa mesinha de centro. Numa mesinha de sala. Fumando e assistindo TV. Daí a gente controla uns bichinhos invisíveis que tentam cutucar ele para ele prestar atenção em outras coisas também. E com isso tentar tirar ele dessa vida. Tentar arrumar um encontro. Tentar arrumar mais amigos. É mais ou menos esse o esquema desse jogo. Um jogo bem bizarro na verdade. Sei lá. Vou ver se depois eu consigo jogar mais um pouco ele. Eu joguei mais um pouco sério. Eu fiquei meio deprimido com esse jogo aqui. Sei lá. Se alguém conhece, faz um comentário para nós aí. O que vocês acharam? Bem. Esse aqui, o Get Bass, é um jogo de pescaria que eu comprei por causa disso aqui. A vara de pescado Dreamcast. Isso daí. Esse aqui eu achei num cebão que tem aqui. Eu paguei Rhaakuen nele. Achei, não resisti, trouxe para casa para ver se funcionava. Está funcionando na verdade. Só que essa rodinha aqui que a gente gira para puxar a linha, está barulhenta para caramba. Olha só que porcaria. O SD-Rest está funcionando belezinha, direcional está belezinha. Os botõezinhos, tudo tranquilo. Esse aqui é um controle com sensor de movimento para jogar pesca. Então eu fiquei bem curioso para experimentar e tudo mais. E daí eu trouxe ele e logo em seguida eu comprei este Get Bass. O problema é que este Get Bass aqui não é um jogo de pesca muito bom. Na verdade ele é bem ruinzinho. Tem dois jogos de pesca que falam que é muito bom para o Dreamcast. Só que o preço deles também estava bem mais alto e vai ficar para outra hora. Mas por enquanto então está encostado. Esse aqui realmente eu não gostei muito dele. Mas pretendo pegar um mais legal para testar direitinho a vara. E talvez fazer uns videozinhos para vocês. Esse aqui é o Blue Stinger. É um jogo que por sinal foi sugestão de vocês. Quando eu estava falando do Dreamcast lá no canal. Teve várias pessoas que recomendaram o Blue Stinger para eu conhecer. Esse aqui é um jogo muito parecido com o Resident Evil na verdade. É um estilo de jogabilidade, de exploração dele. É bem seguindo Resident Evil. Só que ele não é bem um survival horror. A gente está preso numa ilha com alguns mutantes. Que viraram mutantes por causa de um vírus alienígena. Alguma coisa assim que assolou a vila. E a gente tem que arrumar um jeitinho de escapar dela. O problema é que ele é um jogo das primeiras safras de Dreamcast. E os gráficos dele ficou uma coisa assim. É bem zoada assim. Para um videogame desse calibre. Tem umas modelagens de personagem que realmente dá medo lá. Fora que a dublagem dos personagens também. A sincronia labial deles está horrível mesmo. Então essa apresentação do jogo é bem bizarra. Só que tirando isso é um jogo muito divertido. Curti pra caramba ele. Esse aqui realmente eu recomendo. se achar baratinho aí. Vale a pena. E esse aqui é o outro jogo que eu comprei aí. Para ver se sai um jogo sem noção. Vamos ver o que que rola. Que é o Sengoku Turb. Que é mais um jogo assim. Com visual bem, vamos dizer assim. Minimalista do Dreamcast. Mas tem algumas coisas engraçadas nele. Vamos ver se depois eu consigo fazer alguma coisa sobre ele aí. Vou deixar a apresentaçãozinha dele rolando ali no fundo para vocês verem. Aí tem o Phantasy Star Online. Que é uma das minhas franquias de RPG. Não, a franquia de RPG é minha favorita. E resolvi aí conhecer o do Dreamcast. Eu já tinha jogado alguns outros fora da quadrilogia original, né? Que tinha no Master System e no Mega Drive. Mas esse do Dreamcast eu ainda não tinha jogado. Primeiro do Phantasy Star Online. E ele é muito bacana na verdade. E mais legal ainda é que este jogo ele é internacional. Ele tá todo em inglês. É o único jogo que eu tenho aqui que veio todo em inglês. Dá pra mudar a linguagem dele, né? Então realmente é um jogo bacana. Só que jogar um jogo online sozinho é um pouco triste também. Sei lá. A gente fica se sentindo sozinho no meio do jogo. É meio esquisito. Mas fora isso, dá sim pra aproveitar até que bem ele jogando sozinho. Esse aqui eu sei que tem pessoal que joga ele online até hoje. No Dreamcast mesmo. Só que pra isso precisa comprar mais algumas coisas. Pra conseguir entrar na rede online. Dar um belo de um trabalho. Fora encontrar esses caras e tudo mais. Então por enquanto ainda não dá pra eu tentar jogar isso aqui online do Dreamcast mesmo. Mas um dia eu vou tentar fazer isso sim. Daí os três últimos que eu tenho aqui são jogos de luta, né? O Marvel vs Capcom, o primeiro. O Street Fighter 3 Double Impact, que ele tem o Street Fighter 3 New Generation e o Giant Attack, que são as duas primeiras versões do Street Fighter 3. E daí o Street Fighter 3 Third Strike. Tudo isso daí eu comprei, né? Além de jogar pra fazer videozinhos. Esse aqui em especial, tenho jogado muito, muito ele demais. Mesmo um jogaço de tudo, vale muito a pena jogar isso daí no Dreamcast. E por sinal, essa daí é uma das grandes características do Dreamcast. Como ele era bem compatível com as placas de arcade que tinham lá na época. Ele acabou recebendo portes assim, perfeitos para boa parte dos jogos de luta que estavam saindo lá. E por isso, até hoje, o Dreamcast é uma das melhores plataformas para jogos de luta que existe. Só que pra aproveitar bem ele, é bom ter isso aqui, ó. Que eu comprei também, dá licença, Hatsune. Deixa eu pegar aqui. Aqui está, este é o controle arcade do Dreamcast. É o oficial mesmo. Deve ter algumas outras marcas aí, mas este aqui é o oficial. Eu consegui comprar ele no leilão da Yahoo. Aqui no Japão, com envio e tudo mais, eu paguei 4.200 ienes, se eu não me engano. Assim, ele não estava zeradinho, né? Ele está com alguns risquinhos aí, não estava na caixa também. E quando eu peguei, tinham vários botões assim que estavam bem duros, né? Controle arcade, quando passa muito tempo... Não só controle arcade, tudo quanto é controle, né? Você passa muito tempo parado, as snicas de mão que ficam dentro do controle lá, elas acham que endurecem, não sei. E demora um pouco pro controle esquentar e funcionar direito, tá? Então, ou é bom limpar ou dar umas boas porradas nele lá pra ele voltar a ir ativa. Mas enfim, ele tem os seis botões aqui, numa posição muito boa. A alavanca dele também é bem gostosinha. Na verdade, eu prefiro essa alavanca aqui. Eu me dei melhor com ela do que com o Rory que eu tenho. Eu achei ela pouca coisa melhor. O tamanho dele também está bem ideal aí para todas as coisas. Tem as borrachinhas aqui atrás também para fixar em mesa e tudo mais. E entrada para VMU. Isso aí. Podemos colocar um VMU aqui diretamente neste controle, né? E deixar os nossos saves tudo por aqui mesmo. Só que, pelo que eu fiquei sabendo, infelizmente, este controle aqui, ele é bem raro. No Brasil, eu não sei se ele foi vendido no ocidente ou se ele é coisa só do Japão. Mas ainda assim, para quem gosta de luta, é muito bom mesmo. Principalmente porque, apesar do console ter muitos jogos de luta excelente, o controle dele não é nem pouco amigável para jogos de luta. Mas isso daí é um pecado de quase todos os controles que vieram depois do controle do Sega Saturno, né? Mas então, é esta toda a tralha que eu comprei para o Dreamcast durante todo este tempo, né? E, volte-meia, tem alguém que me pergunta se vale a pena hoje comprar um Dreamcast, né? O que eu tenho para falar, né? Vai depender muito do gosto. Para quem gosta de jogos de luta e gosta de ter, assim, portes mais fiéis, 100% fiéis, ou então, para quem gosta deste estilo mais antigo de jogar, provavelmente vai se divertir muito com o Dreamcast. Vai valer muito a pena pegar ele. Principalmente se já tiver na coleção outros consoles, tipo um Playstation 2 mesmo, ou um Xbox, não sei, outro console desta época, mas quiser acrescentar alguma coisa, o Dreamcast vai ser um belo acréscimo. O problema é que, como eu falei, as coisas para ele hoje em dia estão, pelo que eu sei, né? No Brasil, estão custando muito caro. E mesmo rodar jogos paralelo nele, não é muito legal, porque os jogos dele rodavam em GD-ROM, que são como se fossem CD, só que com 1GB de memória. Então, para você rodar um paralelo nele, você vai rodar em CD. E neste CD, não tem tanto armazenamento quanto um GD-ROM, e geralmente eles cortam algumas coisas, reduzem qualidade, cutscenes, tudo mais, fica um negocinho assim meio bagunçado. Fora que paralelo realmente detona com o canhão do bicho rapidinho. Então, é melhor sempre considerar bem essas coisas antes de pensar na compra. Para mim, assim, foi uma aquisição excelente. Não só para eu jogar nas minhas horinhas de folga, assim, mas eu estou fazendo muita captura mesmo dele para o canal. Estou conseguindo tirar bastante vídeo deles aí, e fico bastante feliz de conseguir fazer gravações direto do console. Por mais que emulado ele deixe a imagem mais nítida, o som mais limpinho, fique tudo mais bonitinho, mais apresentável, rodando assim, eu tenho certeza que eu estou mostrando para vocês o jogo como ele era para ser mostrado. É uma coisa que eu, particularmente, acho legal. Só que pelo sim ou pelo não, este daqui é um console que não tem meio termo. Ou você vai odiar ele, ou vai se apaixonar perdidamente. Eu nem preciso falar qual que é o meu caso, né? Só que, assim, para mim, este aqui é o console que fechou a minha geração. E fechou com chave de ouro. Mesmo que tenha acabado repentinamente, não tenha dado tudo que poderia dar, o que veio, o que tem aí hoje ainda, e o que está vindo, porque não pararam de produzir jogos para o Dreamcast, ainda compensa muito. Então, isso daí, eu quero saber de vocês agora. Se você tem um Dreamcast e quer contar um pouco da sua experiência com ele para a gente, ou se você tem algum console antigo que você pegou recentemente aí, e acabou tendo uma experiência legal com ele aí, comente para a gente aí nos comentários, e claro, clica no gostei aí, e se possível, compartilhe o vídeo com os seus amigos e grupos de discussão que participa. E se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Estamos tentando colocar vídeo todos os dias aí, pelo menos de segunda a sábado. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo! Falou!